Quando a noite cai Eu sinto a falta dela aqui comigo Pensamento voa Onde está agora que o amo? Fico imaginando Fico esperando a sua volta Tudo aqui é triste Nada mais existe Sem você Sem você Dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra esquecer Aquela paixão Que tomou conta do meu coração Que fez minha vida Virar um inferno Foi aquele amor Que até nos meus sonhos Me faz delirar De tanta tristeza Eu fico a chorar Sem o seu amor Não dá pra ficar Fico imaginando Fico imaginando Fico esperando a sua volta Tudo aqui é triste Nada mais existe Nada mais existe Sem você Sem você Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra esquecer Aquela paixão Que tomou conta do meu coração Que fez minha vida Que fez minha vida Virar um inferno Foi aquele amor Foi aquele amor Que até nos meus sonhos Me faz delirar De tanta tristeza Eu fico a chorar Sem o seu amor Não dá pra ficar Foi aquele amor Que até nos meus sonhos Me faz delirar De tanta tristeza Eu fico a chorar Sem o seu amor Não dá pra ficar